Opa, vamos revisar mais um pouco de genética comigo? A aula de hoje, pessoal, é sobre interação gênica. Já ouviu falar sobre isso? Vem revisar a biologia comigo agora. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai com um tópico de genética importante para vocês, que é o tópico de interação gênica. Já ouviu falar de interação gênica? Pessoal, esse tópico de genética é um tópico interessante da gente observar e percebam o nome do assunto, interação gênica. Esse nome já traz bastante coisa do que vai acontecer aqui nesse processo. Os genes vão interagir para determinar uma característica no organismo. Aqui eu coloquei um conceito básico para vocês de como acontece a interação gênica. A interação gênica ocorre quando dois ou mais pares de alelos, ou seja, dois ou mais genes, geralmente localizados em pares de cromossomos homólogos diferentes. Isso quer dizer, para a gente, que normalmente, quando a gente pegar uma questão de interação gênica, a gente vai responder ela utilizando o mesmo tipo de cruzamento que a gente usa no caso de uma segunda lei de Mendel. Então, geralmente, quando a gente estuda interação gênica, a gente vai estudar logo depois da segunda lei de Mendel. Você poderia perguntar assim para mim, ou Jean, então quer dizer que Mendel falou a respeito de interação gênica? Não. Mendel não falou sobre interação gênica, tá, pessoal? Para Mendel, um par de fatores sempre atuaria determinando uma característica. E não aqui, como acontece aqui, ó, vários genes determinando uma coisa só. Mendel não imaginou que isso fosse possível, tá? Então a gente responde fazendo um cruzamento de forma semelhante ao que Mendel fazia, só que, obviamente, né, Mendel não sabia que isso aqui existia, tá? Então, são vários genes, olha aqui como fica fácil entender, ó, São vários genes determinando uma característica só no organismo. É isso que acontece quando a gente observa a tal da interação gênica. Beleza? Pessoal, essa interação gênica, ela pode ser dividida em dois tipos básicos. A interação gênica é pistática e a interação gênica não é pistática. Quando a interação gênica é pistática, ela envolve um gene epistático. Se a interação gênica for não epistática, ela não envolve um gene epistático. Tá, Jean? Mas o que seria um gene epistático? Esse gene é que você está comentando, né? Gene epistático, o que seria? Eu botei aqui o conceito pra vocês, ó. Gene epistático é um gene que inibe a ação de outro gene que não é seu alelo e normalmente não está no mesmo par de homólogos que ele. Tipo assim, pessoal, quando a gente fala de azão e azinho, azão e azinho são alelos, né? Inibir o azinho, aí é dominância e recessividade associada. Mas a partir do momento que o azão começa a interferir sobre outro gene que não é o alelo dele, bloqueando a ação, inibindo a ação desse gene, aí a gente fala em epistasia. Existem algumas modalidades de epistasia, tá, gente? Existe epistasia dominante, quando o gene dominante é epistático. Existe epistasia recessiva, quando o gene recessivo é epistático. Existe epistasia recessiva duplicada, quando dois genes recessivos atuam como epistáticos ao mesmo tempo, e até mesmo a epistasia dominante duplicada, quando os dois genes dominantes atuam como epistáticos, tá? Então você vai ler o enunciado da questão, e dentro desse enunciado vai ter a dica, tá? Olha, esses dois pares de genes atuam determinando uma característica só, você já sabe que é a interação gênica. Esse gene inibe a ação desse outro. Se tem um gene inibindo a ação que não é do alelo dele, aí a gente trabalha com a interação gênica envolvendo epistasia. Aí você vai ver se o gene epistático é dominante, se o gene epistático é recessivo. Isso normalmente altera aquelas proporções fenotípicas de F2 esperadas por Mendel, né? Óbvio que aqui você vai ter dois pares de alelos ou mais determinando uma coisa só, então com certeza vai ter uma alteração relacionada a isso. Se a interação gênica, pessoal, for uma interação não epistática, se a interação gênica for não epistática, isso quer dizer que ela não envolve o gene epistático. Aqui eu trouxe pra vocês, gente, o exemplo mais famoso que tem de interação gênica. É um exemplo de interação gênica não epistática, tá? Todo livro de biologia do ensino médio traz esse exemplo pra gente. É a determinação do tipo de crista que existe nos galináceos. Determinação do tipo de crista que existe nos galináceos, ó. O tipo de crista dos galináceos é determinado por dois pares de alelos. Isso por si só já faz ser um caso de interação gênica, tá, pessoal? Tem dois pares de genes determinando o tipo de crista que tem no galo. Existem quatro fenótipos pra tipo de crista dos galináceos, tá, gente? São esses aqui, ó. O tipo de crista pode ser nós, pode ser o tipo de crista rosa, pode ser ervilha, ou pode ser simples. São quatro tipos de cristas que nós encontramos nos galináceos. O galo, né? O tipo de crista do galo. Se ela for nós, ela tem que ter o Rzão e o Ezão ao mesmo tempo, ó. Se ela for rosa, somente o Rzão com Ezinho e Ezinho. Se ela for ervilha, Rzinho e Ezinho com Ezão. Se ela for simples, Rzinho e Ezinho e Ezinho e Ezinho. Gente, tem um macetezinho que eu geralmente dou pros alunos pra eles memorizarem esses fenótipos genótipos. Embora a maior parte das questões que for abordar isso vai te contar o fenótipo, vai te contar o genótipo. A maior parte das questões dá a dica disso pra gente, tá? Mas, se a questão não der a dica, pra você lembrar, ó, lembra? Rosa começa com R. Só vai ter o Rzão. Depois vai ser Ezinho e Ezinho. Já é? Ervilha começa com E. Vai ter só o Ezão. Depois Rzinho e Ezinho. Entendeu? Nós... Eu sei que o nós daqui é com Z, mas você lembra de nós dois. Nós dois. Tem que ter os dois. Ezão e Ezão ao mesmo tempo. Que simples, pessoal. Tudo simples aí, tudo recessivo, tudo minúsculo, mais simples que isso. Não existe. Então, a forma que a gente usa, tá, gente? De tentar explicar pro aluno de uma forma mais fácil, pra ele memorizar mais facilmente aqui a determinação do tipo de crista dos galináceos, tá? Pra ficar mais fácil ainda pra vocês, tá, gente? Pra vocês entenderem esse assunto, especificamente essa determinação do tipo de crista dos galináceos, eu trouxe uma questão e a gente vai fazer essa questão aqui junto com vocês. Fala, galera! Estamos aqui de volta, né? Mostrando aqui pra vocês aquela questão que eu prometi que a gente ia responder aqui junto sobre interação gênica, especificamente interação gênica não epistática, né? Então, perceba o seguinte, a gente. Essa questão aqui que a gente vai fazer, ó, é a questão de número 1, né? E essa questão de número 1, pessoal, ela é a questão da UFU de 2009 e fala sobre interação gênica, o assunto que a gente acabou de explicar pra vocês, ó. Percebam. Interações gênicas ocorrem quando dois ou mais pares de genes atuam sobre a mesma característica. Isso aqui a gente já tinha comentado pra vocês agora há pouco, né? Entre as diversas raças de galinha, é possível encontrar quatro tipos de cristas. A crista nós, que a gente falou pra vocês, né? Que tinha Rzão e Ezão concomitantemente. A rosa, né? Lembra? A rosa só tem o Rzão com dois Ezinhos. A ervilha, né? Que tem o Rzinho com o Ezão. E a crista simples, que é tudo recessivo. Isso aqui a gente já tinha colocado no quadro pra vocês agora há pouco, né? De acordo com essas informações, faça o que se pede. Olha aqui, vamos começar com a letra A. Ela diz assim, ó. A partir do cruzamento de uma crista nós... Vou botar aqui, ó. A letra A. A crista nós, ela seria, ó. É Rzão, tracinho, Ezão, tracinho. A partir do cruzamento de indivíduos da crista nós, ambos dupla-terozigotos... Opa! Ambos dupla-terozigotos. Olha aqui, ó. Olha aqui como é que ele é. Qual é a probabilidade de originar aves de crista rosa? Então, pra ser rosa, teria que ser Rzão, tracinho, Ezinho, Ezinho. Gente, eu gosto de fazer esse tipo de questão por primeira lei, tá? Então, como é que a gente faz? A gente cruza primeiro Rzão, Rzinho, com Rzão, Rzinho. Quem gosta de colocar o quadradinho, ó. Faz assim, que dificulta o erro, né? Ó. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Aqui ficaria, ó, Rzão, Rzão. Aqui, Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. E Rzinho, Rzinho. Qual é a chance de aparecer Rzão, tracinho? Uma, duas, três possibilidades de quatro. Então, três quartos é essa chance. Aí você cruza o Ezão, Ezinho, com Ezão, Ezinho. E vê qual a chance de nascer Ezinho, Ezinho, ó. Aí aqui, gente, os resultados é da mesma forma, né? Vai dar um quarto, né? Pra quem já fez aí. Vai dar um quarto, ó. Ezão, Ezinho. Ezão, Ezinho. Agora, quer que dê Ezinho, Ezinho, né? Aqui Ezão, Ezão, não. Ezão, Ezinho. Ezão, Ezinho. E Ezinho, Ezinho. Pronto. Então, a chance é uma de quatro possibilidades. Eu vou multiplicar três quartos, que foi a chance de ser o Rzão, tracinho, vezes um quarto, que é a chance de nascer Rzinho, Rzinho, né? Então, a chance vai ser três sobre dezesseis. Essa é a resposta da letra A, tá, gente? É uma questão aberta, viu? Então, quando você for fazer a questão aberta, no final você bota assim, né? A probabilidade do cruzamento indicado originar aves de Cristo Rosa é de três sobre dezesseis. Ou tantos porcentes. Você pode fazer a porcentagem aí, se você preferir, tá? Pra gente responder a letra B, ver se vocês gostam aí dessa resolução. Determine a proporção genotípica e fenotípica do cruzamento de aves do genótipo. Esse genótipo, Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, com Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Gente, os cruzamentos que a gente faz em interação gênica são cruzamentos de segunda lei de Mendel. Então, a gente vai separar os gametas. Esse indivíduo aqui só produz um tipo de gameta, que é o Rzão, Ezinho, né? Não precisa repetir os gametas quando são iguais. Esse outro produz quatro tipos de gametas, Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzão, Ezinho e Ezinho. E esse é o cruzamento que a gente vai fazer, ó. Só vai ter quatro resultados, gente. Parecia uma coisa difícil, né? Mas não é. Bem facinho aqui, ó. O cruzamento é esse. Aqui fica Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Aqui Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Aqui Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Sempre pegando um daqui com um daqui, ó. Um daqui com um daqui. Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Tá vendo? Aqui, ó. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. E por último aqui, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Como ele pediu proporção genotípica, os genótipos em proporção é um para um para um para um, ó. Um Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Para um, Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Os genótipos não se repetiram, não foi? Para um, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Para um, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Ou você podia colocar aqui 25% para cada, ó. Pode colocar em porcentagem. Proporções aí. 25% para cada, tá? Aí a gente vai interpretar, né, gente? Se tiver Rzão e Ezão ao mesmo tempo, quer dizer que ele vai ser nós. Então, 50% das aves apresentam crista nós. É assim que você vai organizar a resposta da questão aberta, né? E os outros 50%, só Rzão, né, gente? Vão apresentar crista rosa. Na hora de responder a questão aberta, deixa isso bem organizado e dá um final para poder, quem estiver corrigindo sua questão, entender bem o que você está falando, né? Então, a proporção genotípica, 25% de cada genótipo. E a proporção fenotípica, 50% de aves conquista nós e 50% de aves conquista rosa. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre interação gênica. Espero que vocês tenham gostado. A gente implementou aqui colocando a resolução de uma questão. Gostou dessa resolução? Gostou dessa aula? Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando. Eu, você, até a sua aprovação. Grande abraço! E até a próxima aula.